E aí, galera? Bom dia. Fala, meu brother. Pedro, e aí? Beleza, cara? Beleza. Como é que você tá, cara? Você tá tranquilo? Mais ou menos. Mais ou menos? Por quê, Pedro? O que tá acontecendo? Ah, tinha uns problemas que tá acontecendo aqui na minha vida. Tá apaixonado, Pedro? É isso? É, sofri de amor e muito. Vixe marido, senhor. Me apaixonei logo na quarentena, que eu não posso ver a pessoa. E a pessoa não tava me dando bola. Porra, aí é um problema, hein, cara? É pra sofrer de amor mesmo. Sofrer de amor é um problema. Mas vai dar certo. Fica tranquilo. Daqui a pouco tá tudo resolvido. Entendeu? É assim mesmo. A gente sofre mesmo no começo, mas depois vem as coisas boas. Esté, você tá sofrendo também, Esté? De amor também, como o Pedro? Não muito, não. Tô acostumada. Esté já sofrendo até de amor, que ela já se acostumou. Ah, pode crer, pode crer, então. Galera, e aí, como é que foi essa semaninha de recesso de vocês aí? Foi tranquilo? Deu pra dar uma descansada? Deu pra dar uma... Uma respirada aí? Descansar um pouquinho? E agora nós voltamos agora pra concluir o ano, né, gente? Concluir o ano letivo. Se Deus quiser, nós iremos concluir esse ano letivo aí. Nós estamos virando a página aí, né, discutindo, né, terminamos aquela parte de energia, né, e agora nós vamos pra parte de quantidade de movimento, né, começamos a discutir algumas coisas, vamos voltar a discutir, vamos recapitular aquele capítulo que nós discutimos. E aí, gente, na sequência, eu acredito, gente, eu acredito que nós vamos retornar aí em breve, né, ter alguns estados que já estão com aulas programadas pro retorno. Claro que nenhum dos estados... Eu tava olhando, só vou falar aqui os estados, eu fiz uma lista dos estados, dos estados que já tem data para retorno. E a gente consegue ver aí uma luz no fim do túnel, né? Então, por exemplo, ó, Maranhão, dia 10 de agosto, Rondônia também, Tocantins, dia 3, Rio Grande do Norte, dia 17 e o Distrito Federal, dia 31 de agosto. Aí, então, aqui nós temos cinco estados. Aí tem estados que vão voltar em setembro, como Acre, Santa Catarina, São Paulo, Piauí, Paraná. Então, quer dizer que tá todo mundo pontuando, né, sempre baseado nas critérias de saúde, quando vai ser o retorno. Lembrando que, o que que é isso? Como é que eles fazem esse cálculo? Através de pesquisas. Por exemplo, quando o número de infectados e o número de pessoas, né, que, então, o número de infectados diminuir, por exemplo, Suponhamos que cada novo infectado, né, o número de novos infectados for menor do que um, por exemplo. Hoje, na instituição, chegou a dois. Então, pra cada um, né, eu tinha, tinha no outro período mais dois infectados. Então, tava dobrando a cada período. Hoje, acho que no estado tá 1,20, eu acho. Quando isso se tornar menor do que um, a gente já teria uma segurança pra voltar às aulas. E breve tá acontecendo isso. Claro que todos esses estados que eu disse, o retorno, ele é facultativo. Volta quem se sente seguro. Volta quem não tem comorbidade. Quem não mora com ninguém do grupo de risco. Aí, retorna. Então, quer dizer, gente, que mesmo que a gente retorne, a gente vai continuar... Na verdade, o nome desse... A gente vai votar num processo chamado de Blend. O que que é isso? Momentos presenciais e momentos semipresenciais. Então, é como se a gente fosse lá, tivesse uma aula do que nós vamos falar, aula de conteúdo, e nós ficaríamos resolvendo exercícios. Aqui, eu faço exercício, dou novos exemplos, complemento, o que eu não dei presencial, daria via EAD. Então, é chamar de Blend, né? É uma mistura das duas coisas. Por quê? Não tem como colocar... Lá na escola, nós temos poucos alunos. As salas são grandes. Daria pra vocês todos irem pra sala. Agora, por exemplo, na escola pública, que tem 40 alunos, numa sala menor do que aquela de vocês, não dá pra colocar 40 pessoas lá dentro. Mais um professor. Então, a gente tá pra retornar, né? Todos os processos de segurança estão sendo tomados por todas as escolas. Não é só o Cristo, eu tô falando de todas as escolas no Brasil. Então, quem já foi nas clínicas aí, tá indo lá nos hospitais, tem aquele tapete higienizador, onde você pisa no tapete pra atirar com higienizante, normalmente são hipoclorito, pra matar vírus que talvez estejam lá nas solas dos calçados, álcool espalhado por toda a região, máscaras, todos aqueles processos que vocês aí que estão indo aí em algumas regiões clínicas, estão observando isso, assim como os supermercados. Então, o supermercado tá meio desorganizado, né? O supermercado começou muito bem organizado e hoje já está completamente desorganizado. Os mercados alinhares, então, são completamente desorganizados. Ali tá sendo um grande risco ir ao supermercado, tá? Mas a gente, né, as escolas são visadas e nós vamos voltar com bastante segurança, eu não sei quando. Também não faço parte, nem do Estado, nem do particular, não faço parte desse comitê de medidas profiláticas de segurança. Tô falando, sim, de acordo com o que eu tô lendo, do que eu tô observando, mas eu acredito que no mês de agosto aí, mais tardar setembro, nós vamos retornar. Se não me engano, essa semana o governador fala um decreto sobre isso, tá? O Casa Grande. Então, o Casa Grande, essa semana, ele vai fazer um decreto, se ele vai prolongar pra mais 30 dias ou mais 15. Eu acredito que ele não vai fazer mais 30 dias. Se ele for propor mais um afastamento na educação, talvez ele usa 10 dias, 15 dias, seria o mais sensato, tá? Ele não vai fazer. Então, essa semana, né? Essa semana, sexta ou sábado, ele faz um pronunciamento sobre qual o novo prazo para... sobre as escolas. Mas, enfim. Cara, de boa. Sério. Eu sei, assim, quando eu comecei a dar aula pra vocês, eu percebi que vocês tinham um nível excelente. Tem alunos aqui que têm nível altíssimo. São alunos que, eu tenho certeza, que vão ter uma vida acadêmica aí sensacional. vão conseguir ser aprovados nos cursos que escolherem. Tem alunos aqui perfeitos pra isso. Então, vão conseguir aprovação em medicina, basta em engenharias, em direito, em odontologia, em cursos. Aqueles cursos mais concorridos, vocês vão conseguir, porque vocês têm uma capacidade de aprendizagem muito grande. Então, tem alunos do primeiro ano aqui, sensacionais. São alunos estudiosos, são alunos dedicados. Então, a primeira vez que eu cheguei na turma de vocês, eu já percebi. Alguns já conheci do nono ano, e outros eu conheci esse ano. O do B, principalmente. A maioria dos alunos não eram aqui, não era do Cristo Rei. Então, chegaram esse ano. Então, os alunos espetaculares. E eu fiquei encantado. E eu estou fazendo análise comparativa com os anos anteriores. Quando era presencial, eu não conseguia chegar. Gente, eu olho pra você. Física é um gargalo. Física é um calo no sapato. pros alunos. Eu não conseguia chegar nesse capítulo que eu estou hoje aqui com vocês, nessa virada de ano. Não conseguia. E aí, isso que me deixa surpreso. Isso que me deixa muito feliz. Porque mesmo sendo EAD, mesmo sendo à distância, nós conseguimos fechar muitos capítulos. Nós estamos quase fechando o nosso livro 3. Enquanto eu voltava, gente, olha, o ano passado, pra você ter uma ideia, quando eu voltei do recesso, eu estava em Leis de Newton. Eu não conseguia sair. Tamanha era a dificuldade dos alunos. E nós já estamos longe de Leis de Newton. Já fizemos bastante coisa. Discutimos energia e tudo mais. Então, quer dizer que nós estamos bem. Sim. E todos os anos eu conseguia terminar em novembro, como era previsto. Esse ano, acho que é dezembro, provavelmente. Então, quer dizer que eu estou muito tranquilaço com vocês. Eu sei que vocês vão dar conta das matérias. E o grau de complexidade das matérias tende a só diminuir. O que era mais difícil já passou, tá, gente? Agora, você torna-se um pouco menos matemático. Menos fórmulas. Quando você pegava um exercício lá de MOV, de MOV, de aplicações das leis de Newton, tinha aquela cacetada de fórmulas. Agora, para trabalho e energia, você tem o quê? Duas fórmulas. Energia potencial e energia cinética. Não tem tanta fórmula a mais. Acabou. As fórmulas são sempre pouquinhas coisas. Então, agora a gente precisa entender que agora não tem tanta fórmula a mais. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Que a partir de agora, a física se torna um pouco mais fácil e um pouco mais teórica. Nós vamos ter capítulos de só teoria. Tá? Então, vamos lá. Vamos, então. Eu vou abrir o livro aqui. Deixa eu pausar o meu compartilhamento. E eu vou... O livro de vocês. Primeira série. Nosso livro de física. Estamos no nosso livro 3. Capítulo 10. Impulso e quantidade de movimento. Nós já começamos, hein? Nós já começamos a discutir isso aqui, não é isso, gente? Nós estamos a discutir sobre o impulso. Só vou fazer uma recapitulada. Nós já começamos a discutir sobre isso. Lembra alguma coisa do capítulo 10? Fala para mim se vocês lembram de alguma coisa. Eu não lembro de nada. Ah, eu lembro um pouquinho. Um pouquinho? É. Você só falou... Movimento, que era massa vezes velocidade. Isso. Isso. Impulso que é força vezes tempo. Isso. Perfeitamente. Então, teoricamente, né? E esse capítulo é isso aí. Mais o que que vocês sabiam desse capítulo? Então, olha só o que vocês fizeram aqui. Deixa eu fazer uma nova página aqui. Olha, vocês falaram para mim. Olha o que vocês estão falando. Só coisas importantes. Impulso. Vou fazer de... De um lápis para ele. Vocês falaram para mim aqui. Impulso. Um I de impulso. Setinha, porque é uma grandeza. Vertorial. É igual a força vezes o quê? O tempo. Perfeito? Tempo é uma grandeza escalar. Ninguém fala assim, ah, são oito horas para a direita, oito horas norte, sul. Não. Tempo é escalar. Agora, a força é vetorial. Impulso também é vetorial. Nós aprendemos também que a quantidade de movimento, ó, também é uma grandeza vetorial. Massa menos velocidade. Massa vezes velocidade. Quem é o vetorial aqui é a velocidade. Então, quer dizer que o impulso vai ter a mesma direção da força e o mesmo sentido da força. Desde, perfeito? Quantidade de movimento aqui, ó, e velocidade também terão sempre a mesma direção e sentido. Está claro isso para vocês? Agora, olha só. Eu consigo juntar essas duas fórmulas em uma fórmula só? Eu consigo juntar isso aqui tudo em uma fórmula só? Ó, consigo. 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 Um impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Professor, o que é variação? Na fórmula... Oi? Vai falar, Lucas. É. É. Que depois... Menos o de antes. Isso aí. Então, quer dizer que antes de acontecer aquele fenômeno, aquele contato, o que eu tinha antes? E o que eu tenho depois? Então, variação é sempre isso. Depois, menos antes. Ou seja, como se fosse final, menos inicial. Mas como eu estou falando aqui de quantidade de movimento, normalmente eu estou preocupado com colisões, com impactos, com encontros. Está claro? Isso que é o próximo capítulo de vocês. E aí, gente, por definição, por definição, por definição, tá, gente? Por definição, nós sempre vamos falar assim o seguinte, ó. Que a quantidade de movimento que eu tenho antes, para uma colisão, é sempre... É igual a conservação. Isso. Isso aqui é chamado de conservação da quantidade de movimento. Nós já falamos de energia. Lembra que eu falei que a energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois? Ou a energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final? Praticamente o mesmo princípio. Isso. Esse princípio aqui é o princípio da conservação da quantidade de energia mecânica. E aqui é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Entendeu? A mesma ideia. A mesma ideia do que antes eu tinha alguma coisa que vai permanecer constante depois daquele fenômeno observado. Só que nós precisamos agora, gente, é trabalhar com essas fórmulas aí dos exercícios desse capítulo. Eu preciso aplicar todo esse conhecimento agora nos exercícios que vêm, tá? Gente, antes da gente ir para o exercício, olha, vamos pensar o que é diretamente, o que é inversamente proporcional, para a gente não ter dificuldade. Olha, o impulso. Se eu quero aumentar o impulso, eu posso aumentar a força ou aumentar o tempo que essa força é aplicada. Perfeito? Então, se eu quero aplicar um impulso maior, eu posso aumentar a força. Então, por exemplo, um atleta de voleibol, de basquetebol, eles precisam saltar muito alto. Então, eu preciso aumentar a sua impulsão. Logo, eu vou fazer um trabalho de fortalecimento dos seus músculos inferiores. Eu vou fortalecer as suas pernas. Porque se eles estão mais fortes, eles têm maior impulso. Tranquilo? Por isso, jogador de futebol, jogador de basquete, de voleibol, jogadores que saltam muito, tem que ter muita força nas pernas. Então, tem a musculatura dos membros inferiores muito desenvolvidos. Ou eu posso fazer o seguinte, se eu não conseguir fazer isso, eu aumento o tempo de aplicação dessa força. Então, normalmente, quem acompanha futebol aí, como é que acontece? Normalmente, no futebol, o que eu faço? Então, suponhamos que aqui eu tenho minha pequena área e aqui eu tenho a grande área. Normalmente, o que os jogadores fazem? Jogadores, ou os mais baixos ou os zagueiros, eles ficam fora da pequena área. Para quê? Para vir correndo quando a bola... Então, suponhamos que eu tenho um tiro de canto aqui, um escanteio. Para quando essa bola vier, esse cara vem correndo. Então, ele vai aplicar. Ele vai aumentar tanto a força quanto aumentar o tempo que essa força é aplicada. Aí, ele consegue uma impulsão maior. Então, impulso e força são diretamente proporcionais. Impulso e tempo são diretamente proporcionais. Agora, eu quero uma atenção de vocês. Atenção. Força e tempo são inversamente proporcionais para o mesmo impulso. Se você aumenta um, diminui outro. Isso. É aqui que entra a aplicação do airbag. Qual é a função do airbag? Qual é a diferença? A gente pergunta assim, professor, você tem cinto de segurança? Para que ter airbag? Fisicamente falando, tá? O cinto de segurança, ele impede a sua inércia. O objetivo do cinto de segurança é impedir que você continue em movimento caso ocorra uma parada abrupta. Caso ocorra uma parada emergencial. Esse é o objetivo do cinto de segurança. Então, houve uma colisão, houve uma frenagem muito rápida. O carro vai parar. A tendência é você continuar devido à inércia. Então, o cinto de segurança impede a sua inércia. Só que o cinto de segurança, ele não vai impedir de você colidir com o automóvel. Mesmo que você esteja no cinto, você bate no volante, pode bater no painel. Então, o que ele faz? Esse airbag, já que a variação da quantidade de movimento, ou seja, eu estava sem e agora o meu carro parou, então a variação da quantidade de movimento foi a mesma, mesmo que ela seja a mesma, se eu tenho um airbag, eu vou aumentar o tempo que esse passageiro vai ter com a colisão do automóvel. Se eu aumento o tempo, a força de impacto é menor. Uma aplicação muito simples disso. Suponhamos que eu pegasse um ovo não cozido e erguesse ele à altura da minha mão, dos meus braços, e soltasse ele na cerâmica, no piso. O que vai acontecer? Pou! Ele vai quebrar. Agora, se ao invés de soltar ele no piso, soltasse ele naquele carpete bem fofinho, vamos dizer que a nossa mãe vai deixar fazer essa experiência. O que vai acontecer com esse ovo? Será que ele vai quebrar? Não, mas ele não teve a mesma variação de velocidade? Teve. Ele não teve o mesmo impulso? Teve. Mas o tempo de interação dele com o solo foi maior, logo o impacto, a força do impacto foi menor. Diminuiu a força que o solo exerceu sobre ele automaticamente. uma menor força, menor possibilidade dele quebrar. A mesma coisa acontece com a gente. Então, se eu demorar mais tempo para colidir com o objeto, eu vou estar submetido a uma força de impacto menor. Por exemplo, outras aplicações são a luva, desses boxeadores, lutadores de MMA. Para que eles usam as luvas? Para aumentar o tempo de contato e automaticamente diminuir a força de impacto. Por que que eles passam parafina no rosto? Já viram que lutadores de MMA usam parafina? Para que a parafina? Para deslizar a mão. Se desliza a mão, aumenta o tempo de contato, logo a força de impacto será menor e não será concentrada. Ela será descentralizada para evitar lesões mais graves. Tranquilo? Então, nós discutimos a nossa teoria e agora nós precisamos fazer exercício, né? Então, vamos ver como é que isso cai em questões. Vamos voltar para o nosso livro. Gostaria que vocês fizessem a leitura do livro de vocês, todas essas observações que estão aqui. E agora nós vamos resolver exercício. Eu vou fazer aqueles, né? Aqueles print. Aí eu jogo pro print. Tá? Então, nós estamos na questão número 1, tá, gente? Vou fazer o print. Vou jogar lá naquele nosso quadro. E aí eu vou resolver. Opa. Não vem, não? Tá aqui. Então, olha só, gente. Vamos ler essa questão. Olha que... Gente, exercício aqui é muito fácil. E é muito tranquilo. Muito fácil. Murilão, tá aí não, Murilão? Murilão? Murilão, tá aí não? Cadê Murilo? Murilo Machado. Faltou? Só colocou o nome aqui e meteu o pé. Vou falar para a Quita, tá? Vou ligar para a Quita agora. Eu. Eu, 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 eu. O que aconteceu com você, cara? Aqui tem eu. O que foi? Porra, o que aconteceu com você? Para, bota sua careta aí. Não dá. Eu estou pelo computador, não tenho mais brincando. Vem, tem um aplicativo aí que dá para espelhar o celular, tá? Eu vou atrás, então, já que você pediu com jeitinho. Entendeu? Isso aí, porra. Tem que mostrar esse rostinho aí que a mamãe beijou, cara. Que faz todinho todo dia de manhã para você tomar um todinho. Um todinho. É, um todinho batido no liquidificador ainda. Já pensou? Para virar tipo milkshake, né? É isso aí, hein? Porra, brincadeiras. Olha só, gente. Olha que fácil, cara. Olha só que fácil o exercício, hein? Acompanha comigo aí. Murilo fez 18, tá chegando, hein? Vem aí, hein? Vem que nós fazemos em drive-in, mas vamos ter o Murilo fez 18, tá? Galera, Na figura a seguir, o peixe maior de massa 5 kg, nada para a direita. A partir de agora, a partir de agora, nós vamos ter que trabalhar assim, ó. Velocidades. Opa, confiei aqui. Então, toda velocidade que for nesse sentido aqui, ó, para a direita, nós vamos chamar essa velocidade de positivo. Sempre, tá? Então, aqui, ó, positivo. Positivo. E o outro lado negativo. Isso. Ih, de cara aqui já dá para ver que vai ter um troço aí. Tá? Então, eu preciso ter essa observação, porque senão... Ó, já tem um vetor aí. Isso. Já tem um vetor resultante aí. Eu preciso ter essa ideia, que a partir de agora, quem vai para a direita tem velocidade positiva, quem vai para a esquerda tem velocidade negativa. Se a minha velocidade é positiva, a minha quantidade de movimento vai se tornar positiva, porque massa é uma grandeza escalar. Não tem menos 2 kg, é 2 kg. Acabou. Tá? Então, ó, na figura a seguir, o peixe maior, de massa, 5 kg, nada para a direita, com uma velocidade de 1 metro por segundo. E o peixe menor, de massa, 1 kg, aproxima dele com uma velocidade U, de 8 metros por segundo, para a esquerda. Despreze qualquer efeito da resistência da água. Após engolir o peixe menor, o peixe maior terá uma velocidade de quanto? Então, vamos analisar. Como é que eu faço esse exercício, professor? Que antes, ó. É igual a que depois. Sempre, gente, ó. Que depois. Antes, eu tenho os dois peixes. Então, antes, eu vou chamar isso aqui de tubarão e peixe. Então, antes, eu tenho o que do senhor tuba, mais a quantidade do movimento do peixe. Vai ser igual a quantidade de tubo, agora, tuba, peixe. Um engoliu o outro. É, um engoliu o outro. É uma coisa só. Então, qual é a quantidade de movimento do tubo? Vamos ver. Massa dele, 5 kg. Quantidade de movimento, não pode esquecer. É sempre massa vezes velocidade, tá? Esse Q aqui, ó. Qzão. Como é que eu calculo o Qzão? Massa vezes velocidade. É uma fórmula. Não vai mudar. Então, vamos substituir, ó. Tubo, a massa dele, 5. A velocidade dele é 1. Mais a massa do peixe, 1. Vezes a sua velocidade. Aqui, eu não posso colocar mais 8. Porque ele tá indo para a esquerda. Isso aí. Deslocamento. 8. Show? Isso é igual. Quando o tubarão engolir o peixe, qual vai ser a massa dos dois juntas? Vai ser 6. 6. Se ele tem 5 kg, encolhe um peixe de 1, ele vai ter agora 6 kg. Perfeito? Tranquilo? Vezes a sua velocidade. Eu não sei que velocidade que esse conjunto vai ter. Porque quando eu engolir, essa é massa vezes velocidade. Eu descobri essa velocidade, é o que vai fazer eu responder a questão aqui. Tá? Então, ó. 5 vezes 1. 5. Mais 1 vezes menos 8. Menos 8. Menos 8. É igual a 6 vezes a velocidade deles. Resumindo, vai dar menos 3. Para 6 dá menos meio para a esquerda. Isso aí. Então, quer dizer que a velocidade deles... É 0,5 para a esquerda. Menos 3 dividido por 6. Ou menos 3. Dividindo isso aqui. A velocidade dele é menos 0,5 metros. Para a esquerda. Ou seja, para a esquerda. Por que que deu esse sinal negativo aqui? Porque ele está indo para a esquerda. Isso aí. Então, ó. O sinal da velocidade que eu encontrei me diz para onde que ele vai. Então, ó. Qual a velocidade do tubarão agora com o peixe? 0,5 metros por segundo. Para onde? Para a esquerda. Então, 0,5 metros por segundo para a esquerda. E aí? Fala para mim. O que vocês acharam dessa questão? Fala comigo. Não me deixe falando sozinho. Não, é difícil não. Fácil. Fácil, né? Fácil. Fácil não, né, Caio? Júlia. Júlia, Duda. E aí? Fala para mim. Vitor. Ana Cláudia, eu jogo aqui. Achei fácil também. Fácil, né? Lorenzo. Cadê você, Lorenzo? Como é que está a bananal, Lorenzo? Está bem. Está tranquilo? É. Isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Galera, então vamos fazer mais um, então, né? O nosso trabalho aqui é fazer mais um. Para ver se vocês realmente conseguem entender todo esse conceito aí. Então, ó. Show de bola. Faça um print na tela para ver a resolução. Alguns nem precisam que falam. Ah, professor, isso aí, para mim, é café pequeno. Isso aí eu sei tiro de letra, esse tipo de exercício. Olha, gente, não é eu que estou ficando... Olha, Universidade Federal do Piauí. Então, caiu numa federal, tá, gente? Olha outra daqui da PUC. Então, ó. Olha, o móvel A de massa emisão move-se com velocidade constante Vzinho ao longo de um plano horizontal sem atrito. Quando o corpo B de massa M sobre 3, encaixa-se perfeitamente sobre o móvel A, qual será a nova velocidade após as duas massas terem encaixados perfeitamente? Vamos ver? Então, de novo, aquele mesmo processozinho que eu fiz lá. Faça um print aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Printão aqui. Vem aqui no print. Nós colocamos aqui. Vamos circular a nossa questão 2. Levamos o nosso quadro de soluções. E vamos depositar aqui. Galera, aqui é igual receita de bolo, né? Oi? É praticamente a mesma coisa. É uma receita de bolo, tá, Lucas? Quer dizer, ó, que antes é igual a que depois. Antes, o que que eu tenho? B tem velocidade antes? Não. Mas vou colocar aqui, ó. Que de A mais que de B vai ser igual a que AB. Porque eles não vão estar juntos. Não falou que fica junto. Então, é uma coisa só. Então, olha só. Tem setinha aqui? Ele tá falando em algum momento que B tem velocidade? Se B não tem velocidade, não tem quantidade de movimento, tá, gente? Então, ó. Risquei o que de B? Ele não tem velocidade. Não tem setinha. Não falou lá no texto que tem velocidade. Então, antes eu só tinha a quantidade de movimento de A. Que era quanto? A massa Mzão, ó, que ele fala, ó, Mzão, vezes a velocidade, Vzinho. E isso é igual, a massa, quando eles acoplam, quando eles estão juntos, vai ter a massa de A, que é o Mzão, mais a massa de B, que é o M sobre 3, vezes a velocidade deles agora. O que é que eu quero descobrir? O que é que o exercício quer saber? Sim? Então, M vezes Vzinho, Mzão, Mzão, Vzinho. Somando isso aqui, vai dar quanto? O que eu tenho que fazer? Eu posso somar assim, M mais M, 2M sobre 3? Vai dar 4M sobre 3. Isso, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Não é isso? Que vão ser aqui 3, ó. Ou simplesmente jogar o 3 pro M e jogar com o outro. Perfeito, né? Então, quem já tem habilidade de matemática, já sabe que M é 3M sobre 3. Entendeu? Mas quem não tem, vai ter que fazer isso, porque eu estou fazendo aqui pausadamente. Então, aqui não tem nada, é como se tivesse 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3 é 3. Então, 3 dividido por 1, 3 vezes M, 3M. Lucas, eu vou fazer o passo a passo aqui, porque tem uma galera que tem dificuldade para poder observar isso mais rapidamente. Não é 3M sobre 3, não? É 4? Não. Ah, é. Esse eu vou usar aí. 3M sobre 3. Aí, agora, olha só. Aí, eu vou somar agora. Agora, eu posso somar. Ó, M vezes Vzão é igual a 3M mais M. 4M sobre 3. Vezes Vzinha. Vezes Vzinha, que é a minha velocidade final, que é o que eu quero descobrir. Galera, o que dá para cortar aqui? Massa. O Mzão, né? Não dá para cortar? Ó. Cortei. Resposta, letra E. Quem está multiplicando, passa dividindo. E quem está dividindo, passa o quê? Multiplicando. Eu tenho que isolar esse cara aqui, ó. Então, fica assim, ó. Vzinha vai ser igual a 3Vzinho dividido por 4. Ó. O 4, que estava multiplicando Vzinha, passou dividindo o V. E o 3, que estava dividindo Vzinha, passou multiplicando o V. Então, aqui, cheguei a minha resposta. Letra E. De amor, tá, Pedro? Que o amor é cego. Então, quem ama não enxerga as outras coisas boas da vida. É letra E? Isso aí, 4V sobre 3. Opa! 3V. 3, letra A. Então, é A. Vamos aqui, Rafa. Letra A, de amor. Falei amor, tá? Letra A, de amor. Galera, e aí? O que vocês acham? Foi difícil porque não tinha números, né? Mas o processo é o mesmo. Fala para mim, como é que foi aí? Como é que foi o processo? Conversa comigo aí, hein? Caio. E aí, Caio? Conseguiria fazer, Caio? Caio? Sim. Murilo. Murilo. Fala para mim, Murilo. Já nasci. Oi? Tipo assim, no começo eu estava com um pouco de dúvida. Mas depois eu comecei a entender. Eu estou meio devagar ainda nessa matéria, sabe? Eu estou tendo que prestar mais atenção para poder entender. Sim. Mas é coisa que eu contendo, né? Se eu começar a pegar mais. Então, olha só, gente. Eu quero que... Se vocês estiverem com vergonha de perguntar, e assim, às vezes... Sério? Às vezes... Professor, eu não vou ligar a câmera, eu quero só perguntar. Assim, quando você não se vê a sua imagem, automaticamente fica mais... Você perde um pouco a inibição, né? Então, é verdade. Você pode... Poxa, desliga a sua câmera e faz uma pergunta, cara. Pode perguntar. Para a aula. Não entendi. Faz, cara. Gente, na boa. Na boa. Olha, eu vou ser sincero para vocês. Nós iremos retornar à normalidade. A vacina já está em estágio avançado de teste. A Joxford lá, né? Do laboratório AstraZeneca, né? Que é um laboratório famoso. Começaram a testar uma chinesa no Brasil também. É, então. Essa do Reino Unido, né? A AstraZeneca, do laboratório farmacêutico, que produz alguns medicamentos, entre eles, um famosão aí para hipertensão, atacante. Está bem desenvolvido. Criou imunidade. Efeitos colaterais baixíssimos ou nenhum. Então, uma baixa prevalência de efeitos colaterais. Então, gente, a vacina está aí, ó. Vai chegar. Ah, mas uma coisa que começou e jamais, jamais, jamais será como antes é. Nós teremos, em algum momento, aulas em IAD. Cara, o curso superior que vocês vão fazer... Vão ter aulas assim. Assim, muita gente critica os cursos de medicina fora do país. Por exemplo, muitos brasileiros vão para a Argentina estudar lá na UBA, né? Universidade de Buenos Aires. Gente, eles têm prêmio Nobel e nós não temos não, tá? E como é que eu ensino de medicina lá na UBA? A maior parte estuda sozinho. Vai para a sua casa e estuda. Vai lá para a escola só fazer prova e vai só tirar dúvidas. Então, nós vamos começar nesse processo gradual. Muitas matérias que se faz hoje, por exemplo, já são assim. Então, gente, infelizmente é uma coisa que não vai voltar mais. Então, a gente vai ter aula presencial? Vai. Mas, por exemplo, em alguns momentos, Jonasí vai marcar com vocês à tarde para dar uma aula, para tirar dúvida do que foi dado no matutino. mesmo com a gente tendo aula regular, a partir de agora eu já posso... Olha, vamos lá, gente. Vamos marcar para fazer uma lista de exercícios à tarde? Um plantão tira dúvida? Não precisa mais vocês... Quem mora longe, por exemplo, tem que ficar aqui, fica na escola, almoça aí no restaurante, não vai para casa. Não, vamos marcar duas horas, duas e meia, três horas. Está todo mundo em casa, vamos tirar dúvida. Vamos marcar um encontro aí. Então, agora começou, cara. A gente nunca mais vai parar com isso, não. E agora já era. Já era. Para sempre agora. Essa ferramenta vai existir para sempre. Galera, vamos mais um? Acho que o 41, né? Está quase acabando a minha aula. Agora a questão número 3. Um objeto de massa 0,5 kg está se deslocando ao longo de uma trajetória retilínea com a aceleração constante de 0,30 m por segundo ao quadrado. Você partiu do repouso? O módulo da sua quantidade de movimento em kg m por segundo ao fim de 8 segundos é... Gente... Agora eu tenho. Essa é muito tranquila, gente. Só quero saber... Olha só, gente. Muita gente me pergunta assim, professor, eu sei, eu entendo o que você faz, mas na hora que eu pego uma situação problema, eu não consigo fazer, porque eu não sei o que forma usar. Eu não sei o que eu vou precisar para resolver aquela questão. Mas olha só a dica que eu vou dar para vocês aqui agora. Olha a nossa situação problema. Primeiro, o que ele quer saber? Ele quer saber a quantidade de movimento. Não é isso? Ele não quer saber a nossa quantidade de movimento? Então ele quer saber a nossa quantidade de movimento. Então ele quer saber a nossa quantidade de movimento. Ele quer saber isso aqui. O Q é igual a massa vezes velocidade. A massa eu tenho. A massa não muda. Mas eu tenho a minha velocidade no instante T igual a 8 segundos? Não. Mas você tem aceleração. Tem aceleração. Mas eu consigo calcular a velocidade com a aceleração em tempo? Consigo. Sim. Então o que eu vou ter que recorrer? A aceleração é igual a velocidade sobre o tempo. Ou vi o vovó atrás do toco. Qual a velocidade inicial? Ele falou que ele partiu do repouso. Então a velocidade inicial dele é o quê? Zero. Não sei. Qual que é a sua velocidade final? Não sei. Quanto que vale a sua aceleração? Zero vírgula três. Zero vírgula três. Zero vírgula três. Vezes quantos segundos? Foi. Então qual é a sua velocidade no final de oito segundos? 2,4. Ah, então eu vou marcar 2,4? Não, 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 não. Isso aqui é a nossa velocidade. Aí agora eu volto para o meu cálculo de quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento é a massa, que é 0,50, que é 0,5, vezes 2,4. Que vão dar igual a... 1,2. Quilograma metros por segundo. Quilograma, porque o 0,5 estava em quilograma. Metros por segundo, porque esse 2,4 estava em metros por segundo. Fala para mim se isso não é muito fácil. Fala se isso não é mais fácil do que nós tínhamos anteriormente. É a mais fácil que tem. Das três, das três. Vai ficar fácil físico agora. O que era difícil era cinemática, gente. Negócio de velocidade, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, queda livre, lançamento vertical, movie. Isso é difícil. O que era difícil já passou, agora é tranquilato. Tranquilaço. Galera, olha só. Ficamos por aqui. Um forte abraço em vocês. Cara, eu adoro conversar com a galera do primeiro ano. Me amarro em vocês. Espero que a recíproca também seja verdadeira. Eu adoro dar aula para vocês. Acho massa. Vocês aí estão junto comigo desde o começo. A galera que mais frequenta, a galera mais assídua é o primeiro ano. Espero que vocês continuem assim. Se vocês estão assíduos, quer dizer que vocês têm sonhos e objetivos muito mais longe e esse problema de Covid não vai atrapalhar seus sonhos. Então, tamo junto. Bora. Murilo fez 18. Tá vindo aí. Forte abraço. Forte abraço, Jonas. Tamo junto, meu brother. Tchau.